TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Os Filhos dos Dias de Eduardo Galeano, janeiro, dia 19. Uma era nasceu com ele. Em 1736, nasceu o escocês James Watt. Dizem que ele não inventou a máquina a vapor, mas em todo caso foi ele quem soube desenvolvê-la. Sem maiores pretensões, e numa oficina modesta, engendrou a fonte de energia da Revolução Industrial. A partir de então, daquela máquina nasceram outras máquinas, que transformaram os camponeses em operários. E num ritmo de vertigem o dia de hoje se fez amanhã. E o dia de ontem foi mandado para a pré-história. Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. E também, se puder e se quiser, nos apoie. Aqui tem várias formas de como você dá sua contribuição para fortalecer esse projeto de comunicação alternativa, que é a TV Raízes. E aí